Oi gente, no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre o que nos levou a fazer a reforma aqui da nossa casa. Quem me segue no Instagram sabe que eu e o Lucas decidimos reformar aqui a nossa área gourmet. E tem um detalhe, nós continuamos morando de aluguel. Eu recebi inúmeros directs de gente perguntando Ana, como assim? Vocês compraram a casa? Por que vocês estão reformando? E resolvi gravar esse vídeo para conversar um pouco sobre o assunto com vocês. Antes de começar esse vídeo, eu quero convidar vocês para assistirem uma série aqui no canal falando sobre o tema casar e morar de aluguel. Eu gravei uma série com a Mika do blog Noiva Nova, são três episódios e a série é muito legal. Então quem ainda não assistiu, corre lá para assistir assim que você terminar de assistir esse vídeo. Eu vou deixar os links aqui embaixo na caixa de descrição. Então gente, eu e o Lucas, a gente tem uma mentalidade um pouco diferente da maioria das pessoas quando o assunto é morar de aluguel. Muita gente acha que morar de aluguel não pode fazer nada na casa, tem que entregar ela do jeito que pegou, mas não é bem assim. Algumas coisas aqui nessa casa nos incomodavam muito e a gente já tinha tentado resolver provisoriamente. A lavanderia, por exemplo, não tinha como colocar armários embutidos porque o todo não cobria um espaço suficiente. A gente colocava prateleiras e tudo mais. Só que eu e o Lucas, a gente sempre conversou que a gente gosta muito dessa casa. Então como a gente vai passar um bom tempo aqui ainda, por que não fazer algumas modificações? A gente não tem ideia, a gente gosta de morar bem. Então quando a gente conversou com o dono da casa, ele foi super aberto. E isso eu acho mais importante, você ter uma boa relação com o dono da sua casa. Quem mora de aluguel, fica a dica. Quando a gente conversou com ele, ele foi super compreensível e pediu que a gente levasse algum orçamento para ele. Nesse meio tempo, apareceu a Yves nas nossas vidas, fizemos um projeto com ela e apresentamos para ele. Fizemos os orçamentos de quanto nós gastaríamos com a parte estrutural, que ia ficar de benefício para a casa. Não ia ter como a gente tirar quando saísse. Então nós fizemos o orçamento de toda essa parte de piso, telhado, mão de obra, enfim, essas coisas fixas. E apresentamos para ele. No final das contas, ele resolveu arcar com metade do que a gente tinha proposto. Mas não foi problema. Batemos na porta do escritório da Yves de novo e falamos para ela, Yves, a gente tinha esse valor, mas agora a gente só tem metade. Então o que nós vamos fazer? A Yves vem a vantagem de ter contratado a arquiteta. Ela fez várias modificações no projeto, conseguiu manter a beleza do projeto e diminuir bastante o nosso custo. Então, gente, essa é a solução para quem mora de aluguel e quer fazer reforma ou alguma obra aí. Converse com o proprietário. Ele vai custodiar essas modificações. Aqui em casa, a gente pegou o valor que ele resolveu pagar e vai abater em alguns longos meses por aí. E nós estamos muito felizes com essa decisão. Vamos ficar no mínimo aí 2, 3 anos morando super bem numa casa que com certeza valeria um valor bem maior o aluguel. Não tem nada de loucura aqui não. Foi tudo muito bem pensado antes de colocar a mão na massa. E domingo tem vídeo novo aqui no canal apresentando o projeto para vocês. Então se inscreve e curte aqui esse vídeo. Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários que vai ser um prazer responder para vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau! Oi, gente! Hoje à noite eu vou receber os amigos para uma noite de food. E resolvi ligar a câmera e gravar um vlog para vocês. Tchau!